Seminário de Licenciamento Urbano Novidade em nossa programação Programa Comunhão com Ruth Adriani Chegada do primeiro navio em Búzios Quinto encontro de artistas plásticos em Búzios Nas notícias nacionais Confederação Nacional dos Bichos do Brasil Informa o dia certo para montar a árvore de Natal Nas notícias internacionais Vovô de 72 anos dá um show no sapateado Está no ar mais uma edição do noticiário repórter TV Búzios Com notícias do mundo e para o mundo Do Brasil e notícias locais Mostrando a cara e as coisas da nossa gente Olá, você vai acompanhar nesta edição As notícias que foram destaque em Armação dos Búzios Nesta semana tivemos na Associação Comercial e Empresariado de Búzios O Seminário de Licenciamento Urbano Realizado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro Com coordenação de Pedro Campolina e Roberto Araque Arquitetos do núcleo Búzios Presidente da mesa, Isabel Tosses Novidade na programação da TV Búzios Programa Búzio Nação com Carlos Edmundo Nós estamos tendo a honra de receber em nossos estúdios da TV Búzios O Sr. Carlos Edmundo Ele tem uma super novidade para trazer para você Ele veio para somar, para acrescentar Mas como você já me conhece, eu gosto de fazer um pouquinho de suspense Antes de falar da novidade Gostaria de saber quem é o Sr. Carlos Edmundo Então Jonathan, eu sou um soldado da segurança Eu desejo um mundo melhor para o meu filho Para as futuras gerações E venho apresentar algo no sentido de convocar a ação Em prol do desenvolvimento sustentável Vou te também saber um pouquinho das suas formações A gente estava conversando no Búzio de Búzio 2 O Sr. fala várias línguas, já tem várias formações acadêmicas Ele falou que não queria falar muito sobre isso não Queria falar dessa parte da vaidade Mas a gente sentiu a vontade, então não vai para o bate-papo Fala para a gente, por favor Bom, a minha experiência internacional Começou como aluno da faculdade de engenharia Os meus colegas estavam se formando desempregados E para modificar esse cenário Nós decidimos empreender um programa de extensão cultural Como aluno da engenharia Observar polos tecnológicos Que nos deu a possibilidade de estreitar relacionamento Com Alemanha, Suécia, Itália, Suíça São países que nós como estudantes visitamos Após esse período eu fui convidado a trabalhar um ano na Alemanha E de lá decidi dedicar a minha missão aos menos afortunados de conhecimento Portanto eu decidi Tipo assim, em vez de ensinar inglês no Europa Ensinar cidadania em África E é muito mais desafiador Portanto foram sete anos em Angola Três anos na Nigéria Dois anos em Camarões Um ano na Tunísia Com a passagem também de um ano aqui na Venezuela Antes do período do Maduro Foi na época dos Chaves Então a gente vai chegar agora ao ponto Que vocês ainda estão perguntando Jonathan, fala logo essa novidade Calma, olha o coração, a gente vai falar agora Conte aí, não vou nem falar não Deixa o senhor falar qual é a novidade Nós temos um programa Fala um pouquinho sobre ele Atenção galera da cultura da ação Nosso programa se chama buzinação Nós queremos colocar em ação Todo o bom senso que eu consegui reunir dos meus professores Dos passageiros, dos munícipes Vamos assistir um trecho do programa Comunhão desta semana com Ruth Adriani Olá pessoal, estamos aqui no bloco Bem-vindo a Búzios Com a Camila Estefani Tudo bem Camila? Tudo bem Hoje eu trouxe a Camila aqui No programa Comunhão Ela vai estar falando sobre missões Ela que esteve viajando Para outros países Ela é aqui da Igreja Batista Nova Jerusalém Do pastor João Batista E Camila, como foi a sua primeira experiência em missões? Sim, boa tarde Então, missões ela, na nossa família Ela não é uma coisa assim muito imposta Mas ela é vivida diariamente, né? Verdade Eu nasci em um lar missionário Minha família, meus tinhos, meus avós Sempre muito envolvidos com missões Então, desde muito criança Eu sempre falei que ia ser missionária Depois adolescente, né? Adolescente fica meio revoltada da vida Falava que não, que eu não queria Que isso não é pra mim Que é muito sofrido Que é muito sofrido Eu não quero uma coisa que eu não quero E, na verdade, quando Deus quer realizar uma obra Nas nossas vidas Ele muda até o nosso querer, né? Se essa é a vontade dele Então, missões pra mim é uma coisa natural Amém, amém Eu faço porque eu amo E é naturalmente na nossa vida Nem é imposta Quando foi a sua primeira viagem missionária? Então Pra fora do país Pra fora do país É o seguinte É o seguinte Quando que me veio a aceitação de ser missionária? Aproximadamente uns 18 anos atrás Eu conheci uma pessoa por internet do meu primo Meu primo estava fazendo jocu E essa pessoa é a missionária Claude Ela é missionária albanesa Que faz missões no seu próprio país Albânia E quando ela começou a falar sobre a Albânia Eu fiquei encantada E, na verdade, o coração ardeu Porque é uma história de muito sofrimento É um país que economicamente não atrai ninguém Muito pelo contrário Ele expõe, né? A pessoa sai de lá por causa Por conta do país Que é complicado Então foi uma história muito dura E eu ouvi aquilo ardi meu coração Foi aí que eu assumi a minha vontade E o meu desejo missionária Um pouco tempo depois Então, meu sonho era conhecer a Albânia Amém E aí, sempre falava pra tua missionária Claude Quando você casar Eu vou no seu casamento na Albânia O repórter Tio Léo esteve na roda Quilombola Em Bahia Formosa Acompanhe Nesse momento, a presidente do Quilombos Bahia Formosa Formou uma roda de conversa Pra falar sobre a questão de território quilombola Em armação dos buzos Resistência Trabalho União E coletividade Eu sou o Tio Léo Essa é a TV Búzios Canal 10 Cada Vez Melhor Estamos aqui com a Bruna Teles Que é a Supervisora de Cultura Trabalha na Secretaria de Cultura, Turismo, Patrimônio Histórico Daqui da cidade de Armação dos Búzios E a Bruna veio acompanhar o trabalho do Quilombo de Bahia Formosa E a festa em comemoração ao Dia da Conciência Negra Apoiando, né? A Prefeitura apoiando a comunidade quilombola de Bahia Formosa É um prazer a TV Búzios estar entrevistando você E gostaria de te agradecer em primeiro lugar Fala um pouco sobre a importância do reconhecimento da Prefeitura de Armação dos Búzios Quanto à comunidade quilombola de Bahia Formosa Isso não é nenhum trabalho, né? O dever da Prefeitura com a Secretaria de Cultura é valorizar e dar todo o suporte Seja logístico, seja técnico, seja a questão de você trazer um equipamento de som Seja a utilização do espaço público Então, assim, eu como pessoa e a equipe da Secretaria Estamos tentando movimentar e cada vez mais trabalhar junto com o quilombo Porque o quilombo, acima de tudo, não só o quilombo de Bahia Formosa, o quilombo de rasa Não é questão só da terra, mas a questão do território Então, eles precisam da titularidade, que é uma questão primordial para eles Mas, em consequência, também a questão da terra para poder cultivar E conseguir se manter sem precisar de favores de ninguém Autossustentável, né? Viver como viviam os antepassados, né? Isso, e a gente inserir nisso também a modernização E utilizar de uma forma parceira, não de uma forma devastadora, né? Que acontece muitas das vezes E muito me faz feliz, assim, participar desse evento desde cedo E estar aqui junto com eles e sentir uma energia de verdade Não é algo maquiado Foi algo da cultura mesmo, de raiz Que se mesmo eu ou você estivesse aqui, estaria acontecendo da mesma forma Estariam sendo abraçados da mesma forma, né? É importante, né? Essa união, como você mesmo citou E você tem algum tipo de recado para deixar aí Para todos aqueles que queiram participar das atividades quilombolas Aqui em Armação dos Búzios Você, como uma das pessoas da equipe técnica, né? Do turismo Dá um recado, fala para todo mundo aí do Brasil Um convite para a galera vir conhecer esse lado de Búzios É, nós temos a rota étnico-ecológica Que o quilombo de Baia Formosa movimenta brilhantemente E temos trilhas, temos locais inexplorados Até de difícil acesso Que você tem que fazer junto com os quilombolas Então, assim, não só vir visitar Mas vir colaborar, seja como voluntário Seja como empresário E fazer a diferença Porque não é você fazer a diferença aqui Você vai fazer a diferença na sua cidade E nós que moramos na cidade Temos que cuidar de todos os lugares E Búzios, Baia Formosa também é Búzios Estamos aqui com a Jane Que é presidente do quilombo de Maria Joaquina Comemorando junto aqui com o quilombo de Baia Formosa Ela também é representante do PEA Como é que está? Vamos falar um pouco sobre essa união entre quilombos E os quilombos daqui de Búzios Militância muito grande, vários anos de militância Não é, Jane? Fala um pouco pra gente sobre a militância de Maria Joaquina Então, Maria Joaquina Ela vem de um movimento Junto com o quilombo de Rasa e Bahia Formosa E em 2010 A gente pediu a certificação E separamos por ser outro município Maria Joaquina Hoje ela vem num processo Que já saiu o relatório antropológico O RTID Foi publicado agora há poucos dias E Maria Joaquina é uma comunidade com 79 famílias Que se autodeclararam como comunidade quilombola E essa luta Hoje aqui numa comemoração da consciência negra O dia 20 que passou agora há pouco tempo Aqui na comunidade de Baia Formosa Fala sobre a importância entre a união Entre as comunidades quilombolas E sobre também a comemoração do dia da consciência negra Então, é importante que as comunidades quilombolas Que são os 10 comunidades na região dos lagos Que nós se unimos mais É necessário se unir para discutir Porque nós temos pontos que são parecidos, iguais Porque todas essas 10 comunidades Elas lutam pelo seu território Pela titulação do seu território Então, o 20 de novembro Ele vem fortalecendo isso Que é um mês de luta Na qual as comunidades Elas vêm trazendo um pouco da tua cultura Mas também passando o processo de luta Falando para o Estado Estamos aqui Precisamos que avance no processo Porque uma comunidade titulada Ela é grandiosa Então, se Baia Formosa Hoje está aqui E eu estou aqui nesse evento Porque a gente precisa fortalecer o nosso espaço Porque cada comunidade Ela luta, né? Ela luta por política Mas nós precisamos estar juntos Porque nós somos quase 5 mil comunidades no Brasil Então, a gente hoje está aqui No dia de hoje Ajudando o povo de Baia Formosa Se fortalecendo na luta do território Na qual é a grande bandeira de luta das comunidades A repórter Cátia Araguês Esteve presente Cobrindo a chegada do primeiro navio da temporada Com o programa Seja Bem Vindo a Búzios A gente sabe que o verão se aproxima Quando o primeiro navio chega em Búzios Com esse belo cenário de pano de fundo Nós começamos o nosso programa Bem Vindos a Búzios Você está no Porto Veleiro Com Cátia Araguês Na tvbúzios.com Aqui no embarque Já a turma está toda pronta Eu estou com a banda do Wesley Safadão Que vai fazer o show aqui no navio E o tecladista Diego Lobinho Vai conversar com a gente da tvbúzios Muito obrigada por sua entrevista Vocês já estão prontos aqui Para embarcar a banda toda Como é que é ser tecladista Do Wesley Safadão E ainda está num cruzeiro desse maravilhoso Saindo aqui de Búzios Para muitos é um sonho Para mim é uma grande realização E um prazer imenso Fazer parte dessa equipe Que vem dando o seu melhor cada dia E hoje promete Hoje são mais 5 horas de show aqui WS On Board Vamos lá E o clima vai esquentar Porque o sol já está saindo Que hora que começa o show lá dentro Hoje promete Começa a noite E não tem hora para parar não Olha só gente É para dar água na boca em todo mundo Mas a gente vai ficar aqui em terra Torcendo Sabendo que vai ser um sucesso Com essa energia toda de Búzios Gostou da cidade? Já conhecia? Gostei A gente já tinha embarcado aqui uma vez No navio da Rinodeio Esse ano ainda E estamos mais uma vez agora Com o próprio navio do Wesley E vamos arrebentar Obrigada Diego E a gente está junto Próxima vez que estiver aqui Estamos juntos de novo Eu estou aqui com a Maiara Essa querida, fofa e linda Que acaba de desembarcar do navio E vai falar com a gente Sobre esse passeio incrível Maiara, você é de Brasília E aqui visitando Búzios Como é que está esse dia para você? Nosso dia está maravilhoso Uma vista muito bela Um mar incrível Estou gostando bastante E aí o navio está animado? O que você está achando? Tem show programado? Bastante animado Hoje é o show do Wesley Safadão E ontem nós tivemos a White Party Com o Belmarx Você está com um grupo? Está com uma amiga, namorada? Como é que é? Estou com meu namorado e uma amiga Então E não é a primeira vez em Búzios? Segunda vez já Gosta daqui? Bastante Pretendo voltar mais vezes Então a gente vai estar aqui te esperando Maiara Sucesso Aproveita aí o dia E o show imperdível Muitíssima obrigada, gente Obrigada Tivemos um encontro de artistas plásticos Direção e produção De Florimenezes e Luciana Fajardo E estamos aqui com a anfitriã Florimenezes Que está organizando Junto com a Luciana Fajardo Essa mostra tão bonita Que é o quinto encontro Dos artistas daqui da região De Armação dos Búzios É um prazer a TV Búzios Estar aqui presente Nessa nova etapa da galeria E fala um pouquinho pra gente Sobre esse quinto encontro Sobre essa nova fase da galeria Então, primeiro agradecer Porque a TV Búzios É sempre a janela pro mundo Para as nossas artes aqui de Búzios Esse é o quinto encontro Gente, o significado disso É, digamos, uma consistência Uma continuidade De manter os artistas de Búzios Reunidos Programando novos projetos Estando Comemorando um ano Muito bom Que foi para a nossa arte aqui E, ao mesmo tempo Temos uma espécie de reinauguração Da galeria A galeria já está aqui há 22 anos Mas está numa nova formatação E essa nova formatação Ela abre espaço Para novos artistas Com mais divulgação De Búzios e de fora Tendo uma sessão De pequenos formatos E uma sessão De grandes formatos Então, nós estamos assim Evoluindo em termos de Divulgar as nossas artes A minha arte permanente A arte de Fernanda Guimarães Permanente E trazendo a oportunidade De muitos outros artistas Escolherem e colocarem sua arte E hoje nós estamos no quinto encontro Sim Cita alguns nomes aí Que a gente pode encontrar Aqui na exposição hoje Ah, tranquilo Olha As pessoas assim Digamos que nos dão orgulho De estarem aqui reunidas Bom, todos dão orgulho Mas em especial Romanelli Que é um artista Que já tem 60 anos de carreira Internacionalmente conhecido E mora aqui em Búzios Sandra Felipe Que é uma tremenda professora de arte Uma pintora formidável Luciana Gomes Que é uma desenhista Que está desenvolvendo Já há muitos anos Uma carreira Também internacional E começando aqui por Búzios Fernanda Guimarães Que é a nossa sócia Que faz um trabalho belíssimo De metal Enfim E temos Morgana Souto Maior Que estamos trazendo ela Para nós aqui Para a galeria Coisa recente Ela é de Búzios Mas estamos levando ela Para a França Para Paris Para outros lugares Enfim São 12 artistas Reunidos aqui E todos deveriam ser citados Vamos para um breve intervalo Com apoio cultural E voltamos Com as notícias Da região dos lagos É, eu já tive dengue Está na minha memória A dificuldade Que eu passei Não quero que as pessoas Que vivem comigo Passem por isso Tomamos consciência De que Se existe água empoçada Tem a possibilidade De ali ter um foco de dengue No prato das plantas No quintal Principalmente quando está chovendo É um momento Que nós precisamos Para combater E evitar muito sofrimento Chuva ou faça sol O mosquito não pode voltar Voltamos com as notícias Da região dos lagos Cerca de 30 animais Entre adultos e filhotes Estarão disponíveis Para adoção Na feira Que vai acontecer No próximo sábado No shopping Parque Lados Em Cabo Frio De acordo com O Bazar Animal Responsável pelo evento Os animais Poderão ser adotados Mediante a apresentação De identidade CPF E comprovante Residência Também é necessário Ter mais de 18 anos A organização Informou ainda Que todos os filhotes Serão castrados Mesmo depois Da adoção Quando completarem Seis meses São Pedro da Aldeia Vai receber uma ação De conscientização Contra a dengue A partir das 9 horas Da próxima sexta-feira Na sede Da Secretaria De Serviços Públicos O evento Será promovido Pela Prefeitura Em alusão A Semana Nacional De Combate Ao Mosquito Aedes aegypti Que também Transmite doenças Como febre amarela Zika E chikungunya A ação Contará com orientações Para prevenção Tratamento E controle De vetores Além de Vistorias No prédio Para identificar Focos Do mosquito Transmissor E criadores Existentes Ou em potencial De acordo Com a prefeitura O trabalho Será conduzido Por uma equipe Do setor De vigilância Ambiental Da saúde Composta Por supervisores E agentes De combate A Indemias A programação De Natal Em Rio Bonito Terá nesta Quinta-feira Desfile temático Sobre o nascimento De Jesus Cristo E show Com o coral Dos anjos A cidade também Vai receber A festa Padroeira A partir desta Sexta-feira O evento Começa Com a parada Natalina Cerca de 500 Alunos de escolas Do município Vão contar A história De Jesus O desfile Será realizado Às 18 horas Com saída Da praça Astério-alve De Mendonça Irá percorrer A rua Getúlio Vargas Até a rua Da Conceição Às 21 horas O coral Dos anjos Grupo formado Por 25 Dos alunos De Petrópolis Irá se apresentar Na praça Fonseca Portela O repertório Será voltada Para o MPB Vamos para o intervalo Com apoio cultural E voltamos Com as notícias Nacionais Na hora do almoço Quando bate Aquela fome Nada melhor Do que dar Uma pausa Na correria Do dia a dia Para desfrutar De excelente comida Em meio A uma deliciosa Variedade De pratos São saladas Comida japonesa Buffet quente Acompanhamentos Irresistíveis E sobremesas No restaurante Encontro dos Sabores Você une qualidade Na sua alimentação Com preços incríveis Em um ambiente Tranquilo e reservado Cercado por jardins Restaurante Encontro dos Sabores Em Búzios A sua melhor escolha Shopping Porto Belo Manguinhos Ah, tem delivery também Peça pelo WhatsApp Estamos de volta Com as notícias Nacionais Amizade Acima de tudo Ao saber que o amigo Não iria a uma discussão Da escola Mateus Monteiro De 12 anos Juntou todo o dinheiro Que ganhou de aniversário E pagou a ida De Iago Ao passeio O gesto nobre Do amigo Emocionou funcionários Do colégio Seguidores nas redes sociais E finalizou O posto foi compartilhado Pela diretora da escola Municipal De Bragança Paulista No interior de São Paulo E em menos de 24 horas Teve mais de 2.700 curtidas E mais de 700 compartilhamentos O dia certo Para montar a árvore de Natal Em 2018 É mês de próximo domingo 2 de dezembro De acordo com a tradição cristã Informou a CNBB Confederação Nacional Dos Bifos do Brasil Claro que cada um Pode montar quando quiser Mas a data correta Tem relação Com o chamado advento E este ano Cairá no dia 2 de dezembro No domingo Como sempre Abre aspas De acordo com a liturgia católica A árvore de Natal Deve ser montada Durante o primeiro domingo Do tempo de advento Que é a preparação Para a solenidade do Natal Em que se comemora O nascimento de Jesus A primeira vinda Do Filho de Deus Entre os homens Em 2018 A data cai no dia 2 de dezembro Fecha-Faças Informou a Confederação Nacional Dos Bispos do Brasil Vamos para o intervalo Com apoio cultural E voltamos Com as notícias internacionais O Plano Mais Que está com 72 anos E mostrou que é um dançarino No entanto O vovô de Massachusetts Nos Estados Unidos Dançou com sua neta De 10 anos Maeve Numa apresentação De sapateado Para o recital Anual da escola de dança Jones provou Que ainda está em forma Ele já foi dançarino Profissional E fazia parte De um quarteto De sapateado Na juventude A vida já tem problema Demais Para ficarmos sérios O dia todo Pensando nisso Separamos este momento Para levar até você Os vídeos incríveis Da internet E aí ordinário Pilantra Vagabundo Onde você está? Oi amor Desculpa não ter te ligado antes Onde você está Irresponsável? Lembra daquela joalheria Que você viu Aquele lindo anel de diamante E você tinha amado? Sim amorzinho Paixão da minha vida Pois é Estou no bar do lado Hahahaha A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL